O Fogão quer conquistar a vaga no G4 e chegar à semifinal. Mas para isso, tem que parar um time que está voando e conta com o artilheiro do campeonato. Sábado, 9 da noite, ao vivo, tem decisão na parte de cima da tabela. Volta Redonda e Bota Fogo. Cariocão 2021, exclusivo na tela da Record TV. A CIDADE NO BRASIL